O que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados nos setores de produções agrícolas, nas pastagens, entre outros. Eles são compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nesses cultivos agrícolas, além de terem o objetivo de alterar a composição química, tanto da flora quanto da fauna, para preservá-las. E os agrotóxicos são divididos em quatro classes de danos à saúde humana, de acordo com a Anvisa, que são pouco tóxicos, medianamente tóxicos, altamente tóxicos e extremamente tóxicos. O que servem os agrotóxicos? Bom, eles servem para combater e controlar as ervas aninhas, as pragas e as doenças, e eles são associados ao cultivo de determinados produtos. São mais usados em produções de grande escala. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nomes e os tipos de agrotóxicos. Então, primeiro a gente tem os herbicidas, que eles controlam as plantas invasoras. Temos os insecticidas, que controlam os insetos. Temos os fungicidas, que controlam os fungos. E temos os bactericidas, que controlam as bactérias. Tem também as desvantagens. Bom, o uso dos agrotóxicos está associado a diversos problemas crônicos, como alteração cromossômica, câncer, doenças hepáticas, doenças respiratórias e diversos outros. O uso incorreto também pode trazer a contaminação de rios, lagos, recursos hídricos e dos solos. Bom, o uso indevido e acima do permitido nos alimentos traz também a contaminação e risco à saúde dos consumidores e também tem a intoxicação de trabalhadores que manuseiam os agrotóxicos. E também existem aqueles agrotóxicos persistentes, que permanecem durante um longo período. Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens dos agrotóxicos, se não são muitas. Então a primeira é que eles garantem mais produtividade, então vai surgir mais produtos. E o outro é que os preços dos produtos com agrotóxicos são bem mais baratos do que... Os agrotóxicos surgiram na Segunda Guerra Mundial com o propósito de funcionarem como arma química. E com pós-guerra, eles passaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. Ficando também conhecidos como pesticidas ou produto fitossanitário. E na legislação brasileira, os termos que nós utilizamos são agrotóxicos. Mas eu tenho que falar um pouco sobre agrotóxicos no meio ambiente. Atualmente o Brasil, além de ser uma das maiores potências agrícolas, é também um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. Porém, esse consumo em relação à área cultivada é relativamente baixo. Bom, o uso direto no solo pode causar contaminação quanto do solo, tanto da água e pode trazer problemas irreversíveis para o meio ambiente. E pode também causar desequilíbrio do ecossistema, tanto da fauna quanto da... Eu vou falar um pouquinho sobre os agrotóxicos e os alimentos. Uma vez sendo produtos utilizados diretamente nos sistemas agrícolas, os agrotóxicos permanecem nos alimentos. Então, mesmo depois deles serem lavados. Portanto, nós ingerimos grande parte dessa substância. Então, você pode observar que o consumo contínuo desses produtos acarreta em distúrbios e diversas doenças, como arritmias cardíacas, doenças renais, câncer, alergia... Apesar de garantir uma boa produção agrícola para os países que utilizam desses produtos, eles estão associados a inúmeros problemas de saúde, entre elas a morte e a intoxicação, que são dois grandes problemas de saúde pública. Em 2017, a ONU publicou um relatório que chama que cerca de 200 mil pessoas morrem anualmente por envenenamento ou por ingestão de agrotóxicos. E, dentre eles, muitos são em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Uma pesquisa realizada também pela Brasco, junto com o Ministério da Saúde, faz relação entre os inúmeros problemas de saúde pública que geram os agrotóxicos e o uso deles. E, entre esses problemas, estão a infertilidade, o aborto, o mal de Parkinson, diversos tipos de cânceres e distúrbios de comportamento. O uso de agrotóxicos é comum em diversos países pelo mundo, não só no nosso país. E, geralmente, eles são usados para evitar algum tipo de praga nas plantações. E esses produtos acabam sendo utilizados de maneira inadequada na maioria das vezes, o que geram diversos problemas. Então, para diminuir o consumo, a população pode optar por produtos orgânicos, que são alimentos que não utilizam desse tipo de agrotóxicos. Agora, na imagem que a gente vai estar mostrando, são 10 alimentos que possuem agrotóxicos acima do permitido. Então, ao lado dos alimentos, a gente tem a porcentagem do tanto de agrotóxicos que tem em cada um deles, por exemplo. Aqui no morango é 59%. O tanto do direito que a gente vai estar mostrando o simétimo espoches. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou continuar? Eu vou conversar com a hora diântica do Mittelha.